O HIIT é uma série de treinos de alta intensidade que geralmente duram entre 10 e 30 minutos, dependendo do tipo dos exercícios, quantidade de repetições e nível de dificuldade. Há três planos de movimento. O primeiro é o sagital, que divide o corpo em duas partes, direita e esquerda, com movimentos para frente e para trás. O frontal separa o corpo também em duas partes, só que frente e costas, com movimentos de lado a lado. Já o plano transverso trabalha o corpo em topo e base, com movimentos de torção. A regra é simples. Quando não tiver muito tempo e quiser alcançar os melhores resultados, use o máximo possível de planos. Aqui estão sete exercícios, dos quais você pode escolher seis, para ter um treino multiplanar completo. São seis porque os humanos têm uma capacidade cognitiva limitada quando estão sob estresse, e o exercício traz estresse para o seu corpo. Então, é essa quantidade que conseguimos memorizar em média. Vamos começar com polichinelos. Nível, fácil. Fique em pé, posicione os braços nas laterais do corpo, com os pés afastados na largura dos ombros. Estes devem estar relaxados, mas mantenha o abdômen contraído para ficar com o corpo reto. Flexione os joelhos um pouquinho, salte e estique os braços para cima da cabeça. Durante o salto, afaste bem as pernas também. Aterrisse suavemente na posição inicial. O polichinelo é um ótimo exercício para aquecer o corpo antes de um treino mais intenso, como um de cardio. Você pode fazê-lo durante três ou quatro minutos antes da sessão de HIIT, já que ele é super simples. À medida que progredir, pode ir acrescentando mais 30 segundos até chegar a sete ou oito minutos de polichinelo. Tente controlar a respiração. Expire enquanto estiver saltando e inspire quando estiver voltando à posição inicial. Um erro comum é olhar para cima ou para baixo. Olhe para frente, para que sua coluna fique em posição neutra e não forçar o pescoço. Outra coisa, não trave os joelhos. É preciso flexioná-los um pouco enquanto se salta para não forçar suas articulações. Em seguida, vamos para o agachamento com salto 180 graus. Nível. De fácil a médio. Fique em posição de agachamento, com as pernas mais afastadas que a largura dos ombros, abdômen contraído, costas retas e quadril jogado para trás, salte, gire a 180 graus e depois volte rapidamente para o lugar onde começou. Isso conta como uma repetição. Posterior de coxa, glúteos, quadril. Esse exercício trabalha diferentes grupos musculares e não é muito difícil de ser feito. Ele possui variações também. Agachamento simples para quem não quer ou não pode saltar ou com o salto sem virar para o lado oposto. O erro mais comum é o aterrissar, não se apoiar sobre os calcanhares, mas sobre os dedos dos pés. Você vai demorar mais a tirar o calcanhar do chão e comprometer seus joelhos e coluna. Sempre priorize a postura certa e só depois foque no ritmo. Não deixe seus joelhos ficarem muito à frente. Eles não podem ultrapassar os dedos dos pés. Se quiser tornar esse exercício mais desafiador, desça um pouco mais quando estiver na posição inicial, para tornar seu agachamento mais profundo. Alpinista cruzado. Nível fácil. Comece em posição de prancha. Posicione os ombros acima dos punhos, com a barriga contraída. Eleve o joelho direito em direção ao cotovelo esquerdo, fazendo uma torção. Comece devagar, se não tiver muito condicionamento físico, e depois vá aumentando o ritmo à medida que for progredindo. Um erro comum. Não deixe o quadril descer e mantenha o abdômen contraído e firme, para que suas costas continuem retas. Você também pode fazer o alpinista tradicional, para se acostumar com o exercício e a postura correta, até adquirir mais resistência. Nesse caso, o joelho esquerdo se aproxima do cotovelo esquerdo, e o mesmo acontece do outro lado. Meio burpee. Nível fácil a médio. Também chamado de salto para trás, ou prancha com salto. Fique em pé, flexione os joelhos, as mãos levemente à frente dos pés. Salte, empurrando os pés para trás, como se fosse fazer uma prancha alta. Ou, dê um passo para trás, se achar difícil saltar. Enquanto estiver na posição de prancha, posicione as mãos abaixo dos ombros. Com os pés afastados na largura dos ombros, salte ou mova os pés para a posição inicial. Isso é uma repetição. Um erro comum. Quando o seu quadril desce na posição de prancha, ou quando suas costas não ficam retas. Torção russa. Nível. Fácil ou médio. Esta é uma ótima forma de fortalecer os ombros e o abdômen. Sente-se no chão, flexione os joelhos e estique a coluna a um ângulo de 45 graus do chão, formando um V com as coxas e o tronco. Estique os braços para frente, entrelace os dedos ou apenas junte as mãos. Use o abdômen quando estiver girando. Vá para a direita, volte à posição inicial, esquerda, centro. Isso é uma repetição. Expire toda vez que girar. Inspire quando voltar para o meio. Seus braços devem ficar paralelos ao chão, ou tente encostá-los no chão toda vez que girar. Você pode cruzar os tornozelos para ter mais estabilidade. Um erro comum. Não incline o corpo para frente, nem deixe os ombros ficarem curvados. Suas costas devem sempre ficar retas e o abdômen firme e contraído. Afundo alternado com salto. Nível, médio é difícil. Comece em posição de afundo, depois salte e aterrisse, já fazendo um afundo na outra perna. Tente passar o menor tempo possível no chão. Aqui os erros comuns são inclinar o corpo para frente, as costas devem estar retas e o abdômen contraído. Outra coisa, não deixe os joelhos irem muito para frente. Eles devem estar flexionados a um ângulo de 90 graus. Rotação em T, nível, médio. Comece fazendo uma prancha alta. Em um único movimento, levante a mão direita e gire o corpo para a direita, até ele ficar totalmente virado para o lado. Seu corpo e braços devem formar um T. Volte à posição inicial, depois faça o mesmo movimento do lado esquerdo. Se quiser deixar as coisas mais desafiadoras, eleve o joelho que está em cima em direção ao peito. Um erro comum é deixar o quadril descer. O mantenha levantado e concentre-se no seu abdômen. Ele deve estar contraído para que o seu corpo continue em linha reta durante o giro. Faça a sua própria sessão de HIIT com seis exercícios. Escolha a variação que combina mais com você. Use um timer para cronometrar os intervalos. Treine de 20 a 30 segundos. Depois, descanse durante 15 segundos se for iniciante. Quem está no nível intermediário pode fazer entre 25 e 30 segundos de treino, com 10 ou 15 de descanso. Para os mais experientes, recomendamos 35 a 45 segundos de exercícios, com 10 de descanso. Faça três séries e uma pausa entre elas de dois a três minutos. Não tome muita água antes e durante o treino. Faça isso depois. Aqueça o corpo antes. Podem ser alguns minutos de polichinelo, corrida estacionária ou algum outro cardio que prepare o corpo para treinos intensos. Comece devagar. Depois aumente a intensidade. Se for a corrida estacionária, é possível fazer variações também, como joelhos altos, aumentando o ritmo gradativamente ou encostando os calcanhares no bumbum. O treino HIIT é curto, mas não é fácil. E você não precisa fazê-los todos os dias. Tente três vezes por semana e, nos outros dias, faça algum exercício mais leve de cardio, como andar de bicicleta, correr, nadar ou um tipo diferente de atividade física, como pilates ou yoga. Tente sempre trabalhar sua capacidade máxima durante os treinos. Nos intervalos, você não deve ter fôlego para falar frases inteiras. O HIIT queima calorias em menos tempo e as sessões são menores do que as tradicionais. Se tiver uma agenda flexível, é melhor fazer próximo do horário do almoço. Mas, se trabalhar o dia todo, treinar antes é uma ótima forma de colocar seu corpo para funcionar. Se for à noite, é bom para desestressar. Após o HIIT, não se esqueça de dormir bem, se alimentar de forma equilibrada, tomar muita água e fazer um bom alongamento.